Música Olá pessoal, hoje aqui é o Instagram do meu Guilherme E hoje eu vou jogar o novo modo pra vocês Uma estrela solitária Ok É mais ou menos Um caça-estrelas Costurado com um combate solitário Mais ou menos isso Ó, você que tá na liderança Que eu tenho duas estrelas Que tá escrito Eu não sei se padeceu E está na liderança Não sei se padeceu Não sei se padeceu Eu tô brabo Não sei se padeceu Não sei se padeceu Ah, não sei se padeceu Não sei se padeceu Eu tô brabo Eu só vou mostrar uma vez o seu modo Então, depois desses 7 minutos Eu vou tentar jogar outros modos pra vocês Eu sou a líder Eu sou a líder Eu sou a líder Eu sou a líder Não sei se padeceu Padeceu Vamos! Bom, vamos lá. Continui assim Estou na liderança Estou na liderança Estou na liderança Este foi o vídeo então Tchau